Mequê, mequê, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, ativista Laura Macedo critica a revisão constitucional que não limita poderes presidenciais, práticas de partido único mantém Angola no grupo de não livres, por Ferdon House, tudo isso e muito mais você acompanha aqui, agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, minha amiga, e a família, segunda esquerda aqui o site, freemindfreeworld.org, ativista Laura Macedo critica a revisão constitucional que não limita poderes presidenciais, e a ativista angolana Laura Macedo criticou a proposta de revisão da Constituição anunciada pela presidência há um ano e pouco das eleições gerais e sem resolver os problemas estruturais da lei, que classifica como o poder absoluto presidencial, e é isso mesmo, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? Queremos eleger diretamente o presidente da república, não queremos que ele seja eleito por um partido e, que depois de ganhar, se torne um presidente de todos os angolanos, afirmou Laura Macedo, em declarações telefónicas à Lusa, comentando a revisão pontual da Constituição, anunciada na terça-feira. A atual Constituição, com 11 anos, prevê que o presidente seja o primeiro da lista do partido mais votado para o Parlamento, o que coloca questões quanto à separação dos poderes, já que quem pode fiscalizar o chefe de Estado é o órgão de onde este saiu, numa promoção indireta. A revisão constitucional é necessária, mas a mim deixa-me um bocado confusa porque está-se a um ano e pouco das eleições gerais de 2022 e nenhum dos problemas principais fica resolvido com esta proposta, disse. Na terça-feira, a proposta foi anunciada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, explicando que as alterações visam clarificar a relação institucional entre o Presidente e o Parlamento, atribuindo aos deputados o poder de nomear o governador do Banco Nacional de Angola, impedem o chefe de Estado de tomar decisões de fundo no seu último ano de mandato, que possam vir a comprometer o seu sucessor. Na proposta, o Governo, do Movimento Popular para a Libertação de Angola MPLA, contempla a revogação da norma que exige gradualismo na institucionalização definitiva das autarquias locais, um argumento que tem sido utilizado pelo Partido no Poder para ser contra o poder local em todo o país, propondo apenas a eleição camarária em alguns locais. Para Laura Macedo, a Constituição atual não impede que decorram em todo o país as eleições autárquicas, prometidas para 2020, considerando que o MPLA tem insistido nesse argumento como uma forma de engodo político. A questão do gradualismo, que existe na Constituição, é uma questão de interpretação e prevê, no seu entender, que os poderes do autarca devem ser atribuídos gradualmente, tendo em conta as capacidades de cada município. Ora, o Governo interpreta que é primeiro aqui ou acolá, criando municípios de primeira e de segunda no que respeita à legitimidade do voto direto, considerou. Falta termos um presidente honesto, nós não temos um presidente honesto. O que temos vem várias vezes a público com falácias, falar com analfabetos, para pessoas que não conhecem o país, acusou a ativista, que alega que a miséria e a fome mantêm-se por causa da corrupção instituída desde os primórdios da independência. Hoje, depois das expodativas criadas por João Lourenço, na sua sucessão de José Eduardo dos Santos, Os angolanos estão muito cansados, cada vez mais atentos, porque a miséria e a fome fazem com que estejam atentos à vida política, avisou Laura Macedo. Com eleições livres e justas até eu ganho a João Lourenço, disse a ativista, considerando que o atual presidente desiludiu muitos dos angolanos que depositaram nele um voto de esperança. A violência nas manifestações em Angola, que integra mais uma vez o grupo de países não livres no relatório Liberdade no Mundo 2021 da organização Freedom House, divulgado nesta quarta-feira, 3, constitui o reflexo de um regime agarrado a práticas de partido único, com monopólios em vários setores da vida, mas com margem para uma sociedade civil influente. É desta forma que analistas angolanos olham para a posição do país em matéria de liberdades, extensivas à comunicação social, havendo quem associa o que a chama de repressão policial à corrupção, fenómeno que o presidente define como inimigo em mais de três anos de governação. Em grande medida focado nos acontecimentos de cafunfo, ainda em voga, o economista Filomeno Vieira Lopes diz que o rótulo de país não livre puna a atuação das autoridades face a protestos. Usa um monopólio do poder, da força, da economia, o que é a essência da ditadura e de país autoritário. É a sonegação de direitos, marginalização dos outros porque as coisas não acontecem como o poder quer, justifica Vieira Lopes, acrescentando que a repressão visa evitar denúncias de corrupção. De acordo com aquele analista, um ponto de partida para cenários diferentes pode ser a proposta de revisão constitucional anunciada pelo presidente João Lourenço. Era por aí que, eventualmente, deveria ter começado, e com maior profundidade. O próprio sistema legal viabiliza esta dinâmica de partido único, de país autoritário, sublinha Vieira Lopes, para quem quando um presidente tem excessos de poder e uma assembleia não fiscaliza ponto. Mesmo perante este quadro, o consultor social João Micel da Silva, da Organização Humanitária Internacional, OI, considera que existem margens para que a sociedade civil ajude na prevenção de cenários de violência. Há limitações no exercício das liberdades, por isso a sociedade civil deve criar espaços de diálogo, chamar as autoridades. Nem tudo está perdido, por duas razões muito simples. A sociedade civil é proactiva na promoção da cidadania para o contexto de Angola e há a capacidade para a promoção da liberdade da imprensa. O relatório Liberdade no Mundo 2021 da Organização Não-Governamental Freidon Raus, com sede em Washington, coloca Angola como o único país africano de língua portuguesa no grupo de estados não livres, enquanto Moçambique e Guiné-Bissau integram o grupo de países parcialmente livres e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe de países livres. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia, vocês não sabiam se saber a partir de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neta, família DJ Loco, para aprender a família desses gatunos todos continuam. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncias estão na descrição dos nossos vídeos. Cria-se uma opinião, que é muito importante. É tudo muito, é tudo muito. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, meu amigo.